O canal de cortes já está ativo, quer ver os cortes, quer ver trechos das previsões que eu lanço neste canal, trechos muito mais curtos e diretos a respeito das previsões principais que você precisa saber? O link do canal de cortes está aqui na descrição, clica, segue lá, que assim você vai ter acesso sempre aos nossos cortes, ok? Você não desistiu, você cansou. N possibilidades, mas aqui traz essa sensação que essa pessoa te considera em um nível que ela acha que você é um pouco inatingível para ela. O sol é o rei, assim como o leão é o rei, porque leão é o signo que é regido pelo sol. E aqui o rei quer o seu trono. Bençãos, alma querida, alma bendita, signo de leão, vamos às previsões para você? Chegou a sua vez, hein, leão? Olha o Lenormand que eu baralho o cigano na minha mão. Taro aqui do meu lado, que Deus te abençoe. Já vou embaralhar as cartas e te dizer o que vai acontecer no seu mês de junho. Quer saber? Fica aqui comigo que o geato profeta vai te contar, ok? Então vamos lá. Glória a Deus. Desejo que você tenha um excelente mês de junho. Que Deus te abençoe muito. Que Deus providencie as coisas que você precisa, as coisas que você quer, as coisas que você deseja. Amém? São os meus votos para você. Mas tenho que ver aqui o que vai se passar com você no mês de junho. Então fica aqui comigo que eu vou te dizer o máximo de coisas que eu puder te contar, eu vou te contar aqui, ok? Então vamos lá. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. Então vamos lá. Que Deus te abençoe grandemente. Aqui já sai assunto de trabalho, hein? Ó, certa facilidade para quem deseja novo emprego. Carta do jardim. Carta interessante, ok? Tenho coisas a te dizer. Primeiro, vou te passar a tua frase aqui que você vai pôr nos comentários para a gente levantar uma energia boa, uma energia de bênção, de vitória para você. A sua frase é a seguinte, ó. Glória a Deus. Escreva assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu o trono. Amém? Deus me deu o trono. O que é o trono? O trono é onde senta o rei e a rainha. Ok? Ou seja, Deus te deu o poder. O poder de você realizar o que você quer. Deus te dá o poder que você precisa para ganhar as suas coisas, para conquistar as suas coisas. Amém? Então escreva aí nos comentários, Deus me deu o trono. Ou seja, o poder. O poder para você fazer o que você deseja. Amém? Escreva nos comentários, vamos levantar essa energia, porque é como uma oração, uma prece em coro para que a bênção possa acontecer. E já vamos às previsões aqui para você. Arrebenta de dar likes. Não gostei. Deu poucos likes. Poucos likes. Ficou em décimo lugar, Leão. Você caiu, você estava mais acima e agora caiu. Bom, e vamos a mais previsões aqui para você. Lembrando que os signos que mais dão likes são os signos que têm suas previsões com mais rapidez. Vamos lá, ó. É. Diz que você quer muito mudar de vida. Carta aqui, ó, da cegonha. Mas você entende que você precisa observar com mais sabedoria, com mais ponderação o andar da carruagem. Que dá a sensação que você tem medo. Aqui até fala de oportunidades que aparecem, porque a carta da cegonha é uma carta de oportunidade. Porém, que você tem um certo medo, talvez, de trocar o certo pelo duvidoso. A grande maioria dos casos aqui é isso, ok? Às vezes tem uma oportunidade, mas essa oportunidade exige que você mude alguma coisa e aquilo te traz um certo temor. Porque eu sinto um pouco disso para você. Aqui sai para você vida amorosa, diz que você sente falta na vida amorosa de uma pessoa que te ajude, ó, a carta da chave que te ajude a resolver, a solucionar a sua vida no sentido de te ajudar, de ter uma pessoa que possa realmente te auxiliar dentro das coisas que você precisa. Entendeu? E você sente falta. Aqui dá a sensação que, pelo menos na vida amorosa, você se sente como uma pessoa que não é ajudada no grau, no nível que você gostaria de ser ajudada, ok? Traz essa energia. Aqui diz que tem algum assunto ligado à família, que você já tinha se despreocupado. Dá a sensação que é alguém da família, que você já tinha se preocupado antigamente, mas por algum motivo parou de se preocupar, talvez porque essa pessoa parou de fazer ou de ter ou de estar na situação que te preocupava. E de repente é que fala que você volta a se preocupar com uma pessoa da família. Olha, para a grande maioria das pessoas é uma energia de um homem, tem mais uma energia masculina aqui do que feminina, mas não se apega a esse detalhe, porque é uma previsão para muitas pessoas, então certas coisas eu não posso aqui cravar em pedra, Porque é uma previsão para uma multidão de gente, ok? Mas vamos lá, vida amorosa. A vida amorosa diz que você precisa de um tempo. Te sinto como uma pessoa que vai mais devagar no amor, te sinto como uma pessoa que já percebeu a carta dos ratos. A carta dos ratos é a carta do roubo, inclusive, tá? Mas aqui esse roubo não tem a ver com o sentido de que a pessoa necessariamente roubou alguma coisa de você, em alguns casos até pode ser. Mas aqui é roubo no sentido de... A pessoa consumiu muito o seu tempo, consumiu muito a sua energia, e agora parece que você quer se reabastecer. Outra vez, questão amorosa, diz que a pessoa amada, caso você tenha, ó, a carta dos pássaros, quer estar mais em contato com você. Mas eu vou te explicar melhor daqui a pouco. Se você não tem alguém, carta dos pássaros pode simbolizar uma pessoa interessada, que vai se interessar aí por ter algo com você. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor essa situação. Diz que você pensa em assuntos do lar, ok? Se você mora com alguém, você está pensando ou em alguém que mora com você, ou em alguém que te visita. E aqui dá a sensação que você acredita que essa pessoa está passando da linha. Ou é alguém que mora com você, ou é alguém que te visita. Porque dá a sensação que você considera que tem alguém passando da linha, tendo uma postura muito de querer mandar ou de querer ter certas exigências que você acredita que não são exigências cabíveis dessa pessoa te cobrar. Entendeu? Traz essa energia aqui pra você. Vejo que você está esperando alguma coisa acontecer, esperando alguma novidade vir. Carta aqui do cavaleiro, né? Você tem essa expectativa. Muitos aqui estão esperando uma aprovação, estão esperando uma liberação, ou algum acontecimento que você só está esperando, mas diz que a situação ainda é prematura. Vamos lá. Se você gosta de jogos de azar, carta do livro, não vejo tanta sorte assim pra jogos ligados à loteria e coisa assim, diz que você pode ter algum ganho, mas toma cuidado, porque na grande maioria dos casos não é ganho grande e facilidade de perder o que ganhou. Então se você gosta de apostar, essas pessoas que jogam carteado na praça, apostar jogo de baralho, coisas assim, ou alguma outra aposta mais básica, você toma cuidado. Agora, coisas de loteria, eu não vejo tanta energia aqui pra maioria das pessoas. Assunto profissional, carta do chicote. O chicote, ele pode falar de muitas coisas, mas aqui dentro do contexto, me simboliza atraso. O chicote fala de coisas que não evoluem, de coisas que se repetem muito. É uma situação muito repetitiva, muito constante, que te cansa, que sente que impede você de evoluir em alguma coisa, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor. Ó, vida amorosa, carta da cobra. A carta da cobra, ela é uma carta que pede pra você tomar cuidado com a intensidade emocional que você tem, tá? Aqui pede pra você tomar cuidado. E a carta da cobra, ela pode falar um pouco de vaidade. Cuidado com a vaidade que você alimenta. Como que eu posso explicar essa vaidade? Vou te explicar daqui a pouco pra não paralisar aqui no assunto amoroso, tá? Se você tem causa judicial, um bom momento, a carta da lua. A lua geralmente é a vitória, a conquista, é o reconhecimento, é o período em que alguém reconhece que realmente você tem o mérito, a honra de receber, seja lá o que for. Agora, essa carta é muito favorável se você tiver uma audiência marcada para o mês de junho, ok? Mas aqui, aqui tudo indica, traz muita energia de que alguém vai reconhecer o seu valor e o que você merece dentro do processo judicial, tá? Aqui eu vejo facilidade se você tiver uma briga judicial da outra pessoa ceder um pouco. Traz essa energia. Mas e se a audiência for em junho? Se não for em junho, se você só está esperando uma resposta, diz que a resposta será interessante pra você, mas não vou garantir que necessariamente vai ser do jeito que você quer, tá? Mas vamos lá. Lembrando que é bom que você veja seus outros signos. Se você não tem um signo só, veja quais os signos que estão mais condizentes com as situações que você passa, que é sinal que, então, esses signos são os signos mais fortes na sua vida e que você tem que levar mais em consideração as previsões dos acontecimentos, ok? Mas vamos lá. Ó, assunto de saúde, hein? Assunto de saúde, pra você que pede atenção, dores, dores que não passam ou que tem muita dificuldade de passar. Então, já presta atenção nisso. Começou a dar uma dorzinha? Tem gente que é assim, ai, deu uma dorzinha, a pessoa não para, a pessoa pensa, ai, deu uma dorzinha, mas daqui a pouco passa. Não, toma cuidado. Começou a dar uma dorzinha? Porque muitos aqui vão ter aquela dorzinha, que aí ela começa, e depois ela fica cada vez mais forte, e você tem que prestar atenção e tomar cuidado. Aqui, pede atenção com isso, tá? Então, deu alguma coisa. Se você estiver em tratamento ou já tem alguma questão na sua saúde, por dar mais e melhor, porque eu ainda não vejo rápida recuperação. Então, você tem que ser uma pessoa mais atenta. A respeito de filhos, se você tem filho, não tem, não vejo uma energia ruim com o filho, diz assim que esse filho está até, a certo ponto, amigável, ok? Só diz que esse filho também, ele espera coisas de você. E diz que se você não retribuir, que a relação de vocês vai ficar um pouco enfraquecida, mas não muito enfraquecida. É como se esse filho, é que fala que esse filho, ele deposita expectativas em você, ele quer que você faça coisas pra ele. O problema aqui é que você vai ter que tomar cuidado pra não frustrar as expectativas de filho ou de filhos, ok? Se você tem intenção de viajar, não marca problema, pode até viajar, diz que a viagem por algum motivo vai passar muito rápido. Ou você vai ter que voltar em um prazo de tempo menor, ou essa rapidez que traz aqui pode ser no sentido de muitas coisas acontecendo lá e traz essa sensação de que será uma coisa mais rápida, tá? Mas traz essa energia aqui pra você. Deixa eu ver o que mais aqui pra você. Tem assuntos ligados às áreas principais, tá? Vida familiar, tem uma pessoa que vai querer entrar na sua vida, estar mais presente, mais participativa na tua vida. Diz só que você tem que dar um pouco mais de abertura, mas eu vejo uma pessoa que vai querer se aproximar cada vez mais de você neste mês. A pessoa mais distante, mas que você vai sentir que ela vai procurar situações e ocasiões pra se aproximar mais de você, tá? Só que você diz que você tem que ser uma pessoa mais aberta, porque senão essa pessoa não se aproximará, mas traz essa energia aqui pra você. Mas não é uma mensagem muito importante, então eu não vou nem dar muito... muita voz pra isso, tá? Se você estuda energia boa, energia boa pra você se manter firme nos estudos e com isso ter um bom resultado, um bom desempenho, traz essa energia, enfim, sua espiritualidade é o que pede atenção, viu? Aqui você sentirá falta de alguma coisa espiritual, aqui dá essa sensação. Por exemplo, antigamente eu tinha mais pressentimentos ou eu sentia mais as coisas, e aí você vai sentir que isso some um pouco, diminui se é da sua intenção, se você quer, porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que me falam, ah, eu sou muito sensível, eu tenho pressentimentos, eu não gosto, eu quero que isso pare. Se você é uma pessoa desse tipo, que às vezes não gosta, diz que neste mês você vai sentir menos a sua sensibilidade, sensibilidade, ok? Então, caso seja do seu interesse, isso pode ser favorável pra você. Mas vamos lá, vou agora às áreas principais pra você, quais são as áreas principais? Dinheiro, trabalho e amor. Pra mim, essas são as áreas principais. Deixa eu só tomar um gole de água e eu já começo aqui. Vamos lá. Já vou começar a embaralhar. Quero só te dar um lembrete, já pegou, antes de eu fazer aqui as previsões pra dinheiro, já pegou a sua consulta gratuita, a sua vidência gratuita, né? Link aqui na descrição, o primeiro link que aparece, clica com esse dedinho abençoado de Deus que você tem, que ele vai te levar para previsões particulares. Clicou ali, vai abrir uma página, todas as explicações, caso você tenha alguma dúvida. Lá já tem o botão pra você clicar e dar início a passo a passo pra se consultar. Como a gente funciona 24 horas, ou seja, a gente não para porque é todo um pessoal que tem lá pra você escolher com quem você vai querer se consultar, então, vá lá agora que já tem gente pra te atender. Ó, vamos aqui as previsões pra você. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra te contar, hein? A nível financeiro. É, nível financeiro diz que você tem uma certa estrutura, que você conquistou essa estrutura e que por conta disso você não é uma pessoa abalada com facilidade, ou seja, o seu financeiro não é abalado ou com facilidade porque você fez o seu dever de casa e você criou uma certa estrutura, ok? Então, aqui traz a energia de que você está uma pessoa relativamente organizada e estruturada com a sua vida financeira a tal ponto que se algo acontecer, caso aconteça, não estou dizendo o que acontecerá, você está uma pessoa precavida já para o que der e o que vier, não é? Agora, atenção, aqui fala de problemas com alguém que vai insistir com alguma coisa financeiramente aí ligada a você, tá? Mas é algo que te prejudica, dá a sensação que te prejudica. Mas aqui, sabe qual que é a sensação que dá? Pessoa que tem atitudes impensadas e te traz prejuízo financeiro por conta de atitudes ou impensadas ou imprudentes ou fora de hora, fora de momento, e aqui dá a sensação para a gente da família. Provavelmente, uma pessoa da família que às vezes gasta mais e depois você tem que de alguma forma se organizar com essa situação. a que para a grande maioria dos casos é a gente da família, tá? Em alguns casos pode ser um cliente ou até um chefe que terá atitudes que são prejudiciais da sua vida financeira por essa questão de fazer coisas que são prematuras, fora de época, fora de momento, mas aqui traz essa energia e isso afeta, afetará no mês de junho a sua vida financeira. Deixa eu cortar um pouco aqui. Primeiro eu terminar de embaralhar e depois eu corto. Então vamos lá. Ó, carta seis de paus. Ok. Como conselho. Pera lá. Carta dos enamorados. Ok. Ok. Certo. Então, o seis de paus. O seis de paus ele é uma carta que ele fala muito de você de você mostrar as suas qualidades, de você esbanjar a sua competência. Entendeu? Isso daqui é muito bom para quem para quem tem uma renda extra. às vezes aqui pode falar para você que você tem que se promover um pouco mais, que você tem que mostrar, esnobar um pouco mais as suas qualidades. Mas aqui, de modo geral, diz para você confiar nas suas capacidades, ok, que você tem chance aí de se manter em equilíbrio. A carta do enamorado, ela é uma carta de possibilidades aqui dentro do contexto, mas que você tem que tomar sábias atitudes, sábias decisões, porque é uma carta também de escolhas. Aqui dentro do contexto, na realidade, o que me mostra para você é assim, você tem percalços financeiros? Tem, mas você tem planejamento? Confie mais nas suas qualidades, que é o que o seis de paus fala, confie mais nas suas qualidades, suas qualidades de gestos como gestor, como gestora dos seus recursos financeiros, as suas qualidades no sentido do que você construiu até aqui e saber fazer boas escolhas porque opções você terá aí para a sua vida financeira. Só que eu ainda não vejo que é uma vida financeira de muito crescimento. Dá a sensação que você passa por aquele mês que é aquele mês que você tem que saber tomar decisões, tomar medidas, ter mais autoconfiança e ter lucidez para lidar com a sua vida financeira de modo prático e com os pés no chão porque crescimento, crescimento, crescimento para a grande maioria que eu não vejo. É só você saber administrar o que você tem porque aqui diz que você já tem administrado bem então é só continuar, prosseguir aí e confiar mais no teu planejamento. É basicamente esta a previsão para você. Agora vamos lá. Vida profissional para você que tem interesse em novo trabalho. Eu já falei para você logo lá no começo falei de favorecimento falei para você que está favorável e aqui diz que está aqui fala de concorrência mas é uma concorrência que você não tem que temer porque aqui diz que você tem total capacidade de vencer e se destacar na concorrência só que você não pode fechar os olhos para a concorrência você não pode olhar para a concorrência no sentido de ter medo de acreditar que não vai conseguir porque tem muita gente mas também não pode fechar os olhos e acreditar que qualquer coisa que você fizer você vai conseguir não é assim que a banda toca então é ter os pés no chão porque a oportunidade virá só que você tem que saber aproveitar a oportunidade aqui fala assim que tem obstáculos dentro da tua vida profissional no sentido de conquista de novos empregos que você tem que observar que não são possíveis porque aqui fala muito que tem problemas na sua vida profissional para a conquista de novas vagas que você se esforça muito para resolver e você não consegue explicando para você em miúdos vagas eu vejo mas você tem que saber as guerras que você tem preparo para vencer por quê? porque aqui fala assim que você tem a tendência de querer insistir em coisas que não tem chance de dar certo coisas que você bate com você dá murro em ponta de faca ou seja você vê que não dá certo mas continua tentando e você vai ter que fazer um filtro e dar mais atenção a novas coisas aí você me pergunta mas Giatto é você falou que tem tem vaga para mim e que tem vagas que não são para mim como que eu vou saber distinguir simples aqui fala assim que é uma vaga nova que vai surgir e essa vaga nova que vai surgir é que é promissora para você e que você não pode se desencorajar por conta da concorrência agora aqui fala de alguma coisa que você já vem insistindo vem batendo o pé para tentar conquistar para tentar fazer tentar acontecer e não está dando certo e está na hora de pelo menos no mês de junho você desistir não estou dizendo desistir para sempre mas o mês de junho fala que coisas que você já vem tentando não são favoráveis o que é favorável é você partir para novas coisas ok é isso que traz para você eu acabei dando o conselho aqui para você mas vou tirar cartas extra 5 de paus certo 3 de espadas ok então 5 de paus é a carta da guerra da batalha do confronto que é uma carta de disputa e disputa que você consegue vencer o 5 de paus então só confirma o que eu falei ali da concorrência outra coisa 3 de espadas é 3 de espadas é a carta da derrota e do fracasso só que aqui dentro do contexto eu sinto que essa derrota não é bem para você entendeu é mais no sentido de vencer os adversários é mais no sentido de dar cabo aos adversários porque você tem capacidade você tem competência só que você tem que usar as suas capacidades porque aqui eu vou te dizer que a coisa ela está 50% contra 50% a favor ou seja se você bobear o outro pega a vaga no teu lugar porque 5 de paus é muita concorrência que esse 3 de espadas aqui tem gente que vai rodar e você tem que se esforçar para que não seja você a pessoa que vai rodar na vida profissional ok enfim essas são as previsões para você que tem interesse em novo trabalho você que já trabalha vamos lá se você já trabalha lembra já dei uma palinha para você não faz muito tempo aqui no vídeo deixa eu só tomar mais um gole de água já dei uma palinha para você falando assim da sensação que você enxerga que os resultados dentro do trabalho são muito lentos e você tem dificuldade de sentir crescimento progresso sua evolução dá a sensação que você estagnou em um certo ponto e aquilo se torna uma coisa repetitiva e sem evolução sem a evolução que você gostaria sem a evolução que você deseja ok traz essa energia para você vejo que você aos poucos saberá lidar com as frustrações dentro do ambiente profissional aqui fala de frustrações que vão ser convertidas em força em determinação em disposição então na verdade é o mês de você lidar muito com o seu psicológico ok porque você vê que as coisas não evoluem muito e você tem que equilibrar o que tem dentro de você com as possibilidades que você tem ou seja equilibrar os seus sonhos quando eu falo o que tem dentro de você os seus sonhos as metas é que fala assim que você desejar você desejou você ambicionou muitas coisas no trabalho que você ainda não atingiu e não sabe nem se vai atingir então você tem que ter esse processo de autocura dentro de você e entender que nesta fase da sua vida essa evolução tão desejada pode ser um cargo que você quer receber pode ser um aumento de salário que você quer receber pode ser algum outro favorecimento algum crescimento que iria ser transferido para uma outra sede para uma outra filial para um outro lugar para um outro cargo para um outro escritório da empresa o que quer que você queira ainda não é possível então você tem que lidar com as suas expectativas e entender que é tempo de você aprender a lidar com aquilo que é possível e se esforçar cada vez mais para que no futuro você possa abrir as portas de uma evolução profissional porque ainda no momento eu não vejo essa evolução ok é mais você aprendendo a lidar com essa decepção de ainda não alcançar o objetivo que você queria alcançar dentro do trabalho em certos casos pode ser uma meta que você se colocou e você viu que até agora não atingiu também pode ser referente a isso mas enfim ó conselho carta da estrela carta da estrela é ter fé ter fé acreditar na espiritualidade acreditar nos seus sonhos nos seus ideais carta 6 de copas carta 6 de copas é a carta que fala do passado aqui fala assim que você precisa resgatar sonhos alimentar sonhos não deixar que os seus sonhos morram não é resgatar sonhos do passado ou seja acreditar em sonhos do passado ter fé em sonhos do passado no sentido de que você não pode matar os seus sonhos quando eu digo aqui que você tem que equilibrar o seu interior os seus sonhos você tem que equilibrar os seus sonhos de acordo com o seu momento mas não matar os seus sonhos e ainda mais matar os seus sonhos a longo prazo porque o que não dá pra fazer hoje pode ser que amanhã em outros meses em outro ano possa ser feito ok ainda mais porque se o conselho é esse provavelmente no futuro você vai ter a oportunidade de atingir o resultado a meta que você gostaria de atingir só que não neste momento mas tenha fé e mantenha os seus sonhos preservados porque no futuro você terá a oportunidade ok é isso que é dito aqui pra você bom essas são as previsões pra você no trabalho e agora eu vou ao amor já tu que tem é falar pra mim sobre vida amorosa vou explicar no sentido geral depois eu vou segmentar geral eu já falei um pouco pra você lembra que eu mostrei a carta dos ratos por exemplo vou vou resgatar aqui pra você algumas informações que eu já passei mostrei pra você a carta do rato falei até falei olha o rato lembra fala de roubo mas aí eu falei o roubo do tempo do seu tempo da sua energia da sua disposição por quê? porque aqui dá muito a sensação que você sente você se sente uma pessoa um pouco sem força o rato fala disso também em certos contextos o rato fala de perda de vitalidade aquele período que você já cansou cansou de lutar pelo amor cansou de lutar pelas coisas que você gostaria de realizar de conquistar na vida amorosa você não desistiu você cansou o que significa qual que é a diferença quando a gente cansa a gente tem que descansar pra depois partir de novo para os objetivos é diferente de desistir então aqui você cansou mas não desistiu eu vejo que você está naquela fase que você precisa do descanso o descanso é quando você não tem ânimo pra fazer muitas coisas no amor e você quer andar devagar na vida amorosa até pra ter tempo de retomar o fôlego de descansar realmente descansar a sua força porque aqui fala que você já se dedicou muito a tentar coisas no amor a tentar construir a vida amorosa que você gostaria e você enxerga que as suas metas dentro do amor ainda estão um pouco longe estão um pouco distantes então você sente que não é que não tem fôlego ainda pra realizar o que você quer na vida amorosa isso traz muito aqui na sua energia tá lembra que eu falei pra você da vaidade eu falei que eu ia te explicar essa questão da vaidade porque é a vaidade de se sentir uma pessoa como é que eu posso dizer porque aqui você tem um pouco essa sensação que é você que tem que fazer acontecer aqui você joga muito a responsabilidade em cima de você se eu não fizer nada não vai virar nada é esse o pensamento que você tem e a vaidade é nesse sentido de acreditar muito em você e desacreditar muito no outro então você tem um pouco essa vaidade nesse sentido você acredita que as coisas dependem muito de você não que não dependam de você já vou explicar isso mas que você tá jogando muito a responsabilidade em cima dos teus ombros em cima da sua costa das suas costas ok então é você observar um pouco isso equilibrar um pouco isso mas de qualquer forma você vai equilibrar vai equilibrar por quê? porque você sente que você precisa descansar então o seu corpo já cobrou é a mesma coisa que um um esportista ele pode querer fazer de tudo mas vai ter uma hora que ele vai cansar que ele vai ser forçado a descansar e a mesma coisa é você aqui fala que você já tentou muito que você coloca muito a responsabilidade em cima de você de acreditar que você que tem que fazer a coisa acontecer a roda girar dentro da vida amorosa mas que em todo caso você já está uma pessoa um pouco cansada então naturalmente você vai se recolher um pouco quando eu digo se recolher é no sentido de que eu não te sinto uma pessoa muito aventureira no amor não te sinto uma pessoa muito nem com muita paciência pra por exemplo ficar com essa postura de jogar cantadas de tentar várias paqueras ou de tentar várias coisas na vida amorosa caso você já se relacione então você já não está mais com esse fôlego todo entendeu? é isso que eu sinto aqui pra você mas enfim e aqui fala muito de decepção de não ter alguém que tenha as metas os planos os planejamentos porque aqui fala também mas isso é mania de isso é mania de leão e aqui também entra um pouco da sua vaidade leão ele é um signo a gente fala que ele é o rei do do zodíaco eu pelo menos apelido ele do rei que na verdade é o rei porque leão é regido pelo sol e o sol a gente apelida ele de astro rei porque o sol ele é o astro mais importante de toda a astrologia o sol e depois a lua são os dois mais importantes da astrologia então o sol ele é o rei assim como o leão é o rei porque leão é o signo que é regido pelo sol e aqui o rei quer o seu trono engraçado porque eu falei de trono a frase que eu pedi para escrever no comentário tem a ver com trono umas coisas se encaixam e aqui na vida amorosa você quer o seu trono o problema de leão é que leão é um signo que gosta de coisas grandiosas e aqui fala de sonhos grandiosos que você tinha no amor e que você se sente uma pessoa muito frustrada por não ter conquistado as coisas grandiosas que você desejava na vida amorosa entendeu então quando se fala que da vaidade também tem um pouco a ver com isso a vaidade de que você quer coisas grandiosas e que você precisa entender que no momento isso é mais vaidade porque isso não é muito possível neste momento então você tem que calibrar o seu desejo com a sua possibilidade você precisa equilibrar o desejo com a possibilidade e aqui fala de uma certa frustração porque você desejou coisas muito grandes e você queria ter um parceiro uma parceira na vida amorosa que te ajudasse a construir essas coisas grandes e aí vem essa frustração que você tem ok mas vamos lá isso é no sentido geral e agora eu vou segmentar primeiro você que não se relaciona já está mais favorável para novo amor ou amor conhecido ou amor desconhecido amor desconhecido é alguém que você não conhece portanto um novo amor alguém conhecido é alguém que você conhece portanto uma pessoa do teu passado uma pessoa já conhecida aqui traz muito mais energia para a pessoa nova do que para a pessoa conhecida muito mais para a pessoa desconhecida do que conhecida caso você se abra porque traz essa energia traz então primeiro você tem que manifestar já como eu manifesto saindo você tem que se abrir virtualmente ou fisicamente virtualmente redes sociais aplicativos coisas assim fisicamente eventos passeios viagens coisas assim mas enfim aqui traz uma energia para conhecer sim uma pessoa nova uma pessoa até que vai ficar encantada por você caso você tenha essa abertura aqui fala uma pessoa bem papeadora mesmo porque saiu a carta dos pássaros que eu já te mostrei inclusive uma pessoa que você tem que ficar com o pezinho atrás porque aqui fala que é uma pessoa que até vai querer ter momentos com você mas aqui ainda não dá certeza de ter algo mais fixo mais forte mais sólido diz que essa pessoa tem um pé atrás quando se trata de responsabilidade quando se trata de planejamento para coisas maiores e aqui já tem uma frustração em você de ter dificuldade para encontrar gente que pense alto como você essa pessoa por exemplo já é uma pessoa que não vai pensar alto como você pelo menos não de primeiro momento pode ser que no futuro talvez mude pode ser que sim pode ser que não porque a previsão é para junho então só vou falar aqui de junho mas em todo caso você tem que ter consciência disso e aqui você tem essa possibilidade só que aqui você não tem muito ânimo não te sinta uma pessoa muito animada para o amor é como se você já estivesse uma pessoa até um pouco cansada da vida amorosa e quisesse devagar sabe quando a gente correu muito e a gente tem que andar devagar para ganhar fôlego enquanto vai caminhando andando devagar eu sinto você assim no amor você não para você não não fecha as portas do amor porém é que fala que você faz as coisas devagar por conta de um certo cansaço mesmo que você tem e de enxergar que o que você gostaria de atingir está muito longe porque o que você quer atingir é algo grande que eu acabei de falar aqui então está muito distante de acontecer é isso se você quiser se abrir é essa a energia que tem manifestada para você dá para você ter um bom paparico uma boa uma boa paquera só que no que se refere a um planejamento maior de vida ainda não vejo isso tão sólido pelo menos por agora como conselho carta da sacerdotisa também conhecida como carta da papisa carta do imperador interessante dois arcanos maiores carta da sacerdotisa a sacerdotisa é uma carta de reflexão é uma carta de introspecção é uma carta de reservas é a carta que a gente fala também das coisas ocultas diz que você você tem que guardar certas expectativas para você não se abrir tanto se você for paquerar não se abrir tanto com respeito às coisas grandes que você quer aos sonhos de vida dois que você quer porque não é fase para isso a carta do imperador ela é uma carta até interessante até interessante para desenvolver algo com alguém só que é uma carta também que ela fala de coisas como eu posso explicar para você como que eu posso explicar a carta do imperador para você ela fala de boas possibilidades dentro da vida amorosa mas ela também fala da necessidade de você entender a outra pessoa porque o imperador ele é uma carta também um pouquinho complexa aqui eu não interpretaria assim mas a minha intuição está pedindo para interpretar como se essa pessoa tivesse uma postura um pouco mais de imperador mas quando eu falo nesse sentido aqui junto com a minha intuição e tudo mais que eu estou indo muito mais pela intuição do que pelo significado da carta essa pessoa ela vai ser mais resistente a coisas que você queira porque o imperador ele já tem a cabeça dele muito feita muito pronta ele gosta dele estar no comando né e aqui você vai ter dificuldade de fazer um pouco a cabeça dessa pessoa então aqui pede para você ocultar um pouco seus planos e deixar ela mais à vontade dentro desse relacionamento dentro dessa paquera para que então as coisas possam fluir sexualidade tem algumas coisinhas a ajustar entre vocês você vai precisar ajustar alguns desconfortos ali mas que é só você ter paciência que vocês vão se encaixar com relativa velocidade relativa em um relativo tempo né mas enfim é isso que tem aqui de energia para você agora você que tem interesse em ex porque quando eu falo de pessoa conhecida eu não estou falando necessariamente de ex a parte de ex é agora se você tem interesse se você tem interesse interesse por quê? se você tem interesse tem uma energia ainda entre você se você não tem interesse é só curiosidade aí não tem energia não tem não tem nenhum lastro aí para poder eu puxar aqui por essa previsão entendeu? mas enfim se você tem interesse em algum ex é aqui diz que esse ex ele te enxerga como uma pessoa um pouco inatingível aqui diz que esse ex até tem interesse por você mas te enxerga como uma pessoa um pouco inatingível talvez esse ex te ache uma pessoa orgulhosa esse inatingível pode ser no sentido de às vezes o ex achar que você é uma pessoa orgulhosa ele acha que você que ele não vai conseguir atingir o seu orgulho atingir você por conta do seu orgulho às vezes esse essa visão que essa pessoa tem de você pode ser financeira às vezes essa pessoa acha que você está melhor que ela financeiramente porque aqui diz que essa pessoa te enxerga numa altura em que ela não se considera apta a estar com você por conta da altura em que você está pode ser a nível de orgulho pode ser a nível financeiro pode ser a nível sexual às vezes você é uma pessoa mais intensa do que ela às vezes a nível de beleza é muito mais bonita do que ela pode ser às vezes a nível de inteligência a inteligência às vezes amedronta entendeu às vezes a pessoa te acha muito inteligente ou com uma cabeça muito muito esperta e ela se sente menor em relação a você nesse sentido enfim N possibilidades mas aqui traz essa sensação que essa pessoa te considera em um nível que ela acha que você é um pouco inatingível pra ela ok e isso prejudica de que algo possa acontecer entre você essa pessoa gosta de mim já tu gosta mas te acha um pouco inatingível no momento ok se essa pessoa tiver outra pessoa as coisas estão indo mas também não estão 100% lá com a outra pessoa é que fala de problemas mas problemas que eles tentam superar e que aos poucos estão conseguindo superar os problemas ok mas enfim como conselho pra você vamos lá carta do rei de ouros carta da temperança ok carta da temperança é uma carta lenta que diz que realmente as coisas se desenvolvem com lentidão mas que essa história não morreu se você souber levar essa situação nossa o problema dessa carta é dificuldade de pegar a carta do rei de ouros rei de ouros é você estar uma pessoa centrada rei de ouros é uma carta de responsabilidade de firmeza de propósito de enxergar as coisas de modo prático e planejado então aqui dentro do contexto pede pra você andar devagar com questões ligadas a isso e esperar um pouco o tempo porque o tempo dirá melhor o que pode acontecer entre vocês tá mas é o que eu disse o principal fator que impede é que essa pessoa ache que você está a uma altura que ela não está em alguns casamentos isso até fala aqui também no sentido de moralidade às vezes a pessoa acha que você é muito correta e ela ela se enxerga como uma pessoa muito torta sabe aquela pessoa eu acho que eu não sou bom o suficiente pra você e coisas assim tem alguns casos que também tem essa energia que eu sinto aqui na leitura mas enfim essas são as previsões pra você e agora eu vou você que já se relaciona pois é primeiro que você que já se relaciona o que eu disse ali na parte de solteiro serve inteirinho pra você só que é a situação que já está se desenrolando você já está uma pessoa cansada você já teve muitos planos com essa pessoa e você sente uma pessoa frustrada porque você não sente da parte dessa pessoa a estrutura que você gostaria que ela tivesse para a realização desses seus sonhos dessas suas vontades a que fala que você sonha alto demais que a outra pessoa não está à altura dos seus sonhos a que traz uma energia também muito interessante que é a energia de que você se considera dentro desse relacionamento como uma pessoa que tem que tomar a frente dentro do relacionamento e você está uma pessoa cansada disso cansada de ser você que empurra a relação pra frente pra evoluir pra vocês conquistarem coisas a que fala que você sente uma pessoa cansada de ter que liderar dentro desse relacionamento que você gostaria que a pessoa fosse mais participativa dentro dos objetivos que você tem porque não é que a pessoa não seja participativa a que fala que ela é participativa só que como você tem uma visão de vida maior visão de mundo maior sonhos maiores e essa pessoa não tem essa visão que você tem fica mais difícil entre vocês porque você se sente como se você tivesse que arrastar essa pessoa para o sucesso que você quer para a evolução que você quer para a realização dos sonhos que você quer e essa pessoa ela está um pouco mais acomodada e você está uma pessoa cansada cansada de tentar empurrar essa pessoa pra onde você quer pra construir as coisas que você quer construir com ela você gostaria da cooperação dela dentro da realização dos seus sonhos pra que os seus sonhos possam se tornar realidade só que você sente que ela não tem o mesmo esforço não tem a mesma dedicação não tem a mesma visão de mundo de conquista de objetivo que você e aqui tem essa questão da vaidade a vaidade de que você se considera como uma pessoa que tem aqui mais inteligência ou mais ou mais visão das coisas visão de mundo visão de sonhos de planejamento e você sente que a pessoa não tem isso entendeu e aí vem esse cansaço esse cansaço de você ter que se reabastecer ter que descansar porque você tenta 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 levar arrastar essa pessoa junto pra evoluir junto com você só que depois você se sente uma pessoa cansada porque é como se você tivesse que carregar ela nos braços pra que ela evolua pra que ela melhore pra que vocês possam crescer dentro desse relacionamento e com esse relacionamento então aqui traz muito essa energia muito muito essa energia de que você sente que você na tua cabeça você se sente que essa pessoa pensa pequeno que essa pessoa está acomodada com coisas que você não gostaria que ela estivesse acomodada que essa pessoa pensa pequeno que essa pessoa sonha pequeno pra vocês que essa pessoa não se esforça pra atingir algo que na sua cabeça deveria ser a meta dela deveria ser o que ela deveria ter em mente enfim mas ela não tem e aí vem essa decepção que você tem ok porque vocês tem sonhos incompatíveis é isso que eu traz aqui pra você ó conselho carta oito de espadas ó jesus e carta da morte tá é aqui diz que você vai ter que forçar um pouco essa pessoa né a carta da prisão carta da prisão é você forçar um pouco essa pessoa pra que essa pessoa mude carta da morte pra fazer com que essa pessoa deixe morrer alguns comportamentos que ela tem entendeu aqui dentro do contexto porque na verdade você você pensa alto e essa pessoa pensa baixo você sonha coisas maiores e essa pessoa já está acomodada com o que vocês conquistaram até então isso te traz desconforto porque você sente que você não chegou nem nem perto daquilo que você quer atingir então vamos supor às vezes isso pode ter a ver com vida material é ai você gostaria por exemplo de morar numa casa melhor e essa pessoa já se contentou com a casa que vocês vivem ai você gostaria de ter um casamento e essa pessoa já se contentou com o namoro que vocês têm ai você gostaria de alguma coisa e a pessoa já se contentou com a situação como já está então é isso que sai aqui na energia é isso que você tem que prestar atenção e que você vai ter que trabalhar qual é a forma de trabalhar oito de espadas é você criar situações ai que limitem essa pessoa pra que essa pessoa possa mudar a postura dela carta da morte ok porque senão a coisa não vai rolar não a outra pessoa ela está muito apesar que é difícil de você mudar ela você pode colocar um pouco de pressão nela mas mudar 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 é difícil aqui diz que ela não ela não tem muito interesse de evoluir ela não tem muito interesse de mudar as coisas e ai você sente uma pessoa cansada só que eu também não te sinto com muita cabeça pra ficar pra apertar essa pessoa nem pra cobrar que fala que você já está uma pessoa até cansada pra cobrar nem pra cobrar você tem muita energia entendeu se você cobrar vai ser aquele mês que você vai cobrar menos do que você costuma que você vai cobrar mas não é aquela cobrança em cima realmente porque você já está uma pessoa cansada enfim e é isso que tem ai pra você ok no momento é essa questão de você saber lidar com essa pessoa saber administrar suas frustrações com essa pessoa e aos poucos encontrar até um um meio termo entre vocês do que pode ser realizado ok porque essa pessoa se acomodou se acomodou com como as coisas estão e ai você tem que prestar atenção nesse sentido bom essas são as previsões pra você a nível de amor você que já se relaciona é a nível de sexualidade também tem algumas coisas que vocês precisam ajustar mas isso é com a questão da convivência e um pouquinho de insistência da sua parte é basicamente essa situação e entender que a pessoa tem uma outra cabeça tem gente que pensa maior tem gente que pensa menor tem gente que quer coisas que pendem mais pra um lado outras pra outro porque não é que necessariamente a pessoa pense pequeno mas as vezes é que os planos dela o que ela quer aproveitar na vida entre vocês é algo diferente do que você quer entendeu e o que você quer é mais grandioso em algum quesito em alguma circunstância é o que traz aqui na energia pra você bom essas são as previsões pra você que já tem relacionamento amoroso e agora eu vou a você que tem questões ligadas a triângulo amoroso triângulo já falei do seu relacionamento com a pessoa amada agora é falar um pouco da terceira pessoa da rival com a pessoa amada então a rival a rival se sacrifica para acertar as coisas com a pessoa amada aqui diz que é interessante porque aqui diz que a rival faz a vontade da pessoa amada e aí a pessoa amada se sente mais empolgada com essa rival entendeu porque essa rival aceita os termos dela traz essa energia aqui pra você enquanto que com você essa pessoa ela sente que você é mais resistente ela sente que você tem uma personalidade um pouco mais difícil a pessoa amada sente isso se você me perguntar já essa pessoa gosta mais de mim ou da rival aqui gosta das duas pessoas só que essa pessoa a pessoa amada está mais animada com a rival porque sente que a rival faz mais os gostos dela e aqui essa pessoa já percebeu que você não é o tipo de pessoa que faz os gostos só pra agradar que você tem personalidade própria e ela já percebeu que você quer coisas que ela ainda não pode atender ou que ela não quer atender entendeu traz essa energia aqui pra você mas vamos lá ó carta cavaleiro de copas interessante essa carta e carta nove de espadas tá é aqui diz que você tem que tocar essa pessoa tocar no coração dessa pessoa aqui diz que você tem que mostrar o seu lado bom que aos poucos essa pessoa vai refletir melhor sobre o que ela deixa desejar dentro da relação com você mas aqui diz que a postura ideal que você tem que ter é a postura de se aproximar e cada vez demonstrar as coisas boas que você tem pra demonstrar por ela amor desejo química e coisas assim que aos poucos essa pessoa vai entrar em uma certa reflexão nove de espadas de como ela tem pisado na bola com você tá é assim que a banda toca que a situação vai se desenvolver aí dentro do contexto pra você bom essas são as previsões leão que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui e agora está na hora do giato irem embora bençãos alma querida alma bendita